Não é toda agrofloresta que produz em abundância, tá? Então, eu lembro, quando eu iniciei o meu sistema, quando eu iniciei os meus cultivos, quando eu fiz os meus primeiros cursos, há 12 anos atrás, eu peguei e copiei exatamente aquilo que foi feito no curso. Fui lá, implementei o sistema, copiei exatamente todos os pastos que foi feito no curso e não produziu orgânicos, às vezes mais, não produziu em abundância. Por que não produziu? Porque justamente são características diferentes, são condições diferentes para que possa ser trazido esse impulso e o consórcio de forma a otimizar a produtividade das plantas, tá? Então, existem alguns passos, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que não é uma receita de bolo. Não é uma receitinha de bolo que nós vamos estar copiando, tá? Copiando e replicando no nosso sistema, tá? Então, a agricultura, nós trabalhamos com a vida, tá? E cada vida tem a sua própria estrutura, cada vida tem a sua própria formação.